Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja a todos muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vim trazer para você e para a tua família a receita da salada de abobrinha ralada, crua, gostosa, muito rápido e fácil de fazer e gostosa. Eu, vamos lá fazer, mas antes disso não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo para todo mundo, ativar o sininho, comentar sobre a salada. Vamos lá fazer? Olha pessoal, olha meus amores, eu ralei no ralador, sabe esse ralador aqui grande? Eu ralei toda no ralador, eu fiz assim e ficou esse fio cru, muito gostosa e fácil de fazer. Eu vou precisar de duas abobrinhas raladas e um pouco de hortelã, vou precisar de uma pitada de sal, um copo de iogurte natural e também uma colher de sopa de azeite e também meio limão. Vou precisar da pimenta do reino também. Vamos lá? A primeira coisa, vamos colocar a abobrinha ralada aqui. E também, eu vou precisar também da maçã que eu deixei na geladeira, né? Cortei e deixei na geladeira. Vou colocar a maçã também aqui. Vou colocar a hortelã. Vou colocar também o meio limão e uma colher de sopa de azeite. Uma pitada de sal ao gosto e o iogurte natural. Pode ser o light também, viu pessoal? Pode ser o light também. É muito gostosa, maravilhosa essa salada. Gostosa, vamos mexer. Muito boa de preparar e uma delícia essa salada. É um sucesso total essa salada. Muito gostosa mesmo de preparar. Sabe aquela pessoa que tá fazendo o regime? Também é indicado pra essa salada, sabe pessoal? É muito gostosa essa salada. É gostosa mesmo. Vou colocar no pratinho aqui pra vocês verem como muito gostosa. de preparar. Muito gostosa mesmo. Vamos colocar nessa tigela aqui, né? Vamos mudar de vasilha porque ela é gostosa demais, né pessoal? Gostosa e maravilhosa de preparar, né? Muito gostosa. Gostosa mesmo. E também, eu vou colocar também, pessoal, tô pegando aqui no meu armário, a uva passe, pra ficar gostosa. Tá bom? Vamos colocar uma pitada. É abobrinha ralada, né? Com uva passe e maçã. Gostosa, maravilhosa. Para você e para a tua família. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, comenta aí. Inscreva no meu canal. Compartilha meu vídeo, né? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo para todos. Tchau. Tchau.